Fala meu cê, minha cê, bom? O seguinte, a galera sempre pergunta por que eu acabo rodando mais de speed do que mountain bike a galera pergunta se eu gosto mais criei muito gosto sim pela speed ainda mais pra mim que rodo sozinho a speed acaba sendo viável, digamos assim toda hora você tá no asfalto, na pista toda hora passa carro passa a galera treinando também então se tiver algum probleminha às vezes acaba sendo mais fácil conseguir um socorro, vai, digamos assim e também tem outra finalidade galera é muito mais fácil eu se manter na zona cardíaca na speed do que na mountain bike a mountain bike, estrada de terra geralmente tem muita oscilação então o batimento sobe pra cima às vezes sem precisar aí você dá uma recuperada, ele desce muito mas geralmente se você abrir o meu estravo aí e olhar lá na descrição lá de dados lá vocês vão ver que geralmente o batimento tá sempre mais alto e na speed eu consigo rodar aí 3, 4 horas em Z2, Z3 uns picos pouco de oscilação só quando eu pego uma subidinha então digamos que a speed pra mim que treino só pela zona cardíaca ficava sendo mais fácil se manter nela aí beleza tamo junto